Música Bom dia, estamos começando mais um Winding News E no programa de hoje nós vamos abordar sobre inimigos bem pequenininhos E que incomodam bastante da espécie pulgas e ricas, mais conhecidos como pulgas E não somente a que acometem os animais, em si os humanos Estamos acompanhados hoje pela pesquisadora Camila Rodrigues da Fuel Cruise Bem vinda Camila Obrigada E da epidemiologista Joyce e da Fuel Cruise também, bem vinda Joyce Obrigada Bom Camila, nos falem um pouco das características das pulgas Então, bom dia As pulgas são pequenos insetos de 1 a 8,5 milímetros Que não tem asas e vivem como parasitas externos de animais silvestres, domésticos e humanos Suas partes bucais são adaptadas para cortar a pele e sugar o sangue do hospedeiro Transmitindo doença para humanos e animais E causando irritações cutâneas Elas costumam saltar 30 vezes o seu tamanho Certo E tem o desenvolvimento das pulgas, elas têm um ciclo? Tem um ciclo E o ciclo, ele acomete a fase do ovo, larva, pulpa e adulto Então, vamos à primeira fase A fêmea deposita 30 ovos por dia, que acontece na pele do hospedeiro Mas por não serem pegajosas, caem no solo ou nos locais por onde o hospedeiro passar Após eclodirem, vem as larvas As larvas das pulgas não possuem pernas, são cegas e evitam a luz Por isso se afundam nos pelos de tapetes ou abaixo de locais onde os animais ficam Por isso a importância da higienização do local Logo em seguida, vem as pulpas As pulpas possuem um casulo, chamado pulpários, de seda Fabricado pela larva de último estágio Onde ficam aderidos pelos de animais, poeira e outras sujeiras Em aproximadamente 5 a 14 dias, as pulgas adultas emergem ou permanecem em repouso dentro do casulo Até a detecção de alguma vibração Que pode ser ocasionada pelo movimento de um animal ou homem E quando o animal se deita sobre ela Pode ser ocasionada também pelo calor, barulho Que significa que uma fonte potencial de alimento está presente A pulga totalmente desenvolvida pode ficar no casulo até 180 dias Esperando condições propícias para sair Assim que sai do casulo, a pulga adulta procura um hospedeiro para se alimentar de sangue As pulgas adultas ficam na parte superior dos pelos, dos tapetes, da cama dos animais ou de outras superfícies Até serem atraídas por estímulos produzidos por hospedeiros Como eu disse anteriormente, como calor do corpo, movimento e dióxido de carbono expelido As fêmeas adultas não conseguem depositar ovos sem uma refeição Mas os adultos, tanto machos quanto fêmeas, podem sobreviver vários dias sem se alimentar Bom, após esse vídeo nós vamos continuar aqui tirando algumas dúvidas com Camila Camila, com quanto tempo esses ovos se rompem? Então, eles demoram de 2 a 12 dias para eclodir Mas podem permanecer em forma de ovo por até um ano em baixos temperaturas Certo, e deu pra ver no vídeo que as ovos se alimentam de algo, o que seria isso? Sim, ali no vídeo exclusivamente eles estão se alimentando de fezes da própria pulga Que no caso é sangue, mas também se alimentam de resíduos orgânicos Certo, obrigada Camila Obrigada Seguindo então com a epidemiologista Joyce Joyce, nos fala como essa doença se propaga Assim, seguindo pela linha da epidemiologia As fugas apresentam a distribuição geográfica mundial E a sua taxa de incidência depende muito da higienização do local Como locais que não tem esse índice alto de higienização, de cuidados básicos Elas acabam se propagando Seguindo também por uma linha de classificação científica A gente tem o reino animalia, o filo artrófoda, a classe insecta e a ordem sifonaptera As espécies mais apresentadas encontram-se em cães e gatos Nos cães são a quitenocifalides férides do gato E no caso a quitenocifalides canes do cão E o polex, que é o que a gente estava falando em ritas, que é atingir o homem Também tem inúmeras pesquisas que mostram o índice de cada um especificamente No caso dos cães, a ocorrência é elevada em até 100% O dos gatos é de 0 a 30% e o dos homens atinge de 0 a 6% E qualquer pessoa animal pode contrair essa mesa? Depende muito da questão da exposição com a pulga As pessoas que trabalham com a condição das pulgas e não se protegem adequadamente Pode pegar ela E os fatores que eu já citei, como a limpeza do local, do ambiente que se vive De colocar os, como é que fala? Os inseticidas, né? Pra poder não propagar aquela quantidade de pulga Então assim, sempre a gente está tomando cuidado com essas coisas Que são pequenos detalhes que a gente faz no nosso cotidiano Que pode livrar dessa pequenininha, né? Que causa tanto problema Muito obrigada Com nada Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos já já Bom dia Você sabia que a pulga pode morder os seres humanos? Não? Pois isso é possível Então confira agora algumas dicas para evitar a infestação de pulgas Dica número 1 Troque o tapete do seu cachorro, no mínimo, uma vez por semana Dica número 2 Caso você se mude para uma casa que esteve muito tempo fechada Limpe os cantos com inseticida Dica número 3 Se você tiver algum animal de estimação, fique atento Caso apareça pulgas, leve ao veterinário Essas e outras informações sobre saúde você confere aqui no Saúde em 1 Minuto Este costumava ser eu Coçando-me, mordendo-me, lambendo-me, sacudindo-me Pensei que meus problemas de pulgas e carrapatos nunca melhorariam Até falar com meus donos que falaram com o veterinário sobre o Bravecto Seu Bravecto te dá 12 semanas de proteção contra pulgas e carrapatos Em um delicioso doce mastigável que atua de dentro para fora Sim, 3 meses de tranquilidade em um só doce Bravecto, 3 meses mais efetivos contra pulgas e carrapatos Voltamos agora e vamos falar diretamente com a repórter Mariana Que está com a doutora Lavunia e falará mais de perto sobre a doença causada por esse parasita Bom dia, estamos aqui hoje no hospital com a doutora Lavunia E mais uma pergunta que é bem importante Você tem gatos ou cães? Não, não tenho não, mas eu me grudei recentemente E o antigo morador ele tinha cães E eu já ouviu falar que as pulgas elas ficam por muito tempo grudadas no chão, no piso É verdade? Sim, é verdade sim No caso não teve medida de combate, né? A pulga, então isso também interfere em mim No caso poderíamos pedir uma bióxia de pele Mas é visivelmente notável que ela tem essas erupções, essa irritabilidade na pele E também pelo fato de que ela acabou de nos contar que não tem cães nem gatos Mas o antigo morador não teve a limpeza adequada do local Pelo fato de que elas trocam de hóspedes com tanta frequência E se alimentam de diferentes animais São portadoras de inúmeras doenças que podem ser muito perigosas Doutora, quais são essas outras doenças mais comuns? Bem Mariana, as outras doenças mais comuns são transmitidas pela mordida da pulga E é o tifo endêmico ou morin Que pode causar dermatites alérgicas, verminoses, anemia, estresse e viroses E lembrando a todos que a pulga atua como um vetor Ela não é a causadora da doença E outras complicações também são possíveis São a febre bubônica que está presente nos doedores E se estiver instalada em cães ou gatos, como o nosso paciente relatou Pode atuar como vetor do parasita Que causa deslipidiose Que se assemelha a tenha E estão frequentemente causadas em crianças No caso Quando as crianças são combatidas por esse parasita Apresenta manifestações clínicas Como irritabilidade, insônia, perda de apetite Dores abdominais, diarreia e pluridonal Todavia a doença não é grave Certo? E existe algum tratamento para essa doença? Existe sim O tratamento implica primeiramente em combate às pulgas Com a limpeza adequada Para aliviar a pulseira a gente utiliza uma solução de hidroportisona de 1% Ou antihistomínicos via oral Também é necessário o uso de pesticidas específicos Além disso, pode ser usado medidas químicas para controlar o problema Contudo, seguem medidas de prevenção Para evitar uma nova infestação Medidas de profilaxia é o necessário para combater as pulgas Muito obrigada, doutora Ana Voltamos agora no estúdio com Juliana Obrigada, Mariana Quero agradecer à doutora Lavinha E pela paciente por ter permitido a gravação Agradeço também a prensa das convidadas Joyce e Camila E hoje estamos encerrando mais um programa E voltaremos amanhã na mesma programação Obrigada e bom dia